Oi gente, estamos ao vivo, vou esperar um pouquinho a galera entrar. Sejam bem-vindos. A Luísa, futura arquiteta, né amor? Gente, muito prazer, nós somos o Duas Claves. Eu fui aluna da Unital, sou formada em Publicidade e Propaganda, mas resolvi seguir na música, mas de qualquer forma eu faço toda a parte do marketing da nossa empresa, né, então também segui na publicidade de uma certa forma. A gente se conheceu quando eu estava na faculdade, inclusive, e um dos primeiros lugares que a gente tocou foi a Unital, a gente participou de vários eventos da Unital na época, super legal, é muito legal estar aqui hoje de novo. Então, a gente vai fazer um pouquinho de música pra vocês, esperamos que vocês gostem. Nosso foco hoje é casamentos, então quem for casar, se tiver noivos aí assistindo, manda uma mensagem pra gente. Esse é o mês das noivas, então a gente está com promoção também, entre em contato com a gente. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me enxergar as outras coisas que me levam até você. Mas em exercer, eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me enxergar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor, pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Estamos chegando aos poucos, oi pessoal, Rodrigo, que saudade de você, a Karina Além de ter sido aluna da Unital, gente, eu fiz estágio na Acom, que é a central de comunicação da Unital Melhor lugar do mundo para fazer estágio, agradeço muito o convite de vocês terem chamado a gente Para estar aqui fazendo esse som para vocês, com o maior prazer do mundo Ao som de Bob Esponja, muito bom, vai, qual vai ser a próxima? Quem tiver pedido, se a gente estiver aqui no repertório, a gente atende com o maior prazer Vamos mostrar então um pouquinho do nosso trabalho Voltado a casamento, né? Essa é uma das músicas mais pedidas, gente, amo de paixinha Agradeço, né? Já WinFace Agradeço, né? Agradeço, né? Agradeço, né? Amém. 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 Obrigada. Olha só, tem gente da Itália assistindo a gente. Rafael. De novo. Chegou bem na hora que a gente tava cantando italiano. Que legal. Estamos internacionais aqui. Unital no Brasil. Unital no Brasil. Unital e mundo, gente. Vou ler um pouquinho nos comentários, tá? Que vozes velhíssimas. Muito obrigada. Mais perfeita que a Thalia é só a voz dela. Obrigada, Lu. Que isso. Até parece. Alice. Que saudade de você também. Renatinha tá pedindo sandeira. Já pode ir no The Voice. Ah, a Renatinha pediu aleluia também. Cheia dos pedidos, hein? Tá divertido, hein? Fala um pouco você também. Só eu que falo. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui mais tocante hoje. Tô mais tocante do que falante. Mas tá tudo certo. Espero que vocês estejam gostando aí do som. Qualquer coisa manda sugestões aí. Se a gente souber vai ser um prazer fazer um som pra vocês. É isso aí. Tá certo aqui? Não, né? Não. Não. Tem som. Tá bem? Ah lá, o Arthur tá pedindo beijo. Um beijo, Arthur, meu querido Vê se não some Vê se, né, sumir, você já sumiu, né Vê se reaparece Tá todo mundo sumindo agora, né, na verdade Se bem que não, eu acho que de uma certa forma O Jones vai pegar o celular Pra gente colocar, pra dar aleluia, tá Eu acho que de uma certa forma Isso uniu um pouquinho as pessoas, sabe Às vezes a gente tá mais perto De quem Tava longe, sei lá Meio poético, mas é verdade, né Agora a gente sente falta de verdade Das pessoas, saudade de verdade Agora a gente tá vendo que é saudade, né A gente mesmo, no começo da quarentena A gente ficou duas semanas sem se ver, né Duas semanas Aí não deu, gente Estamos nos vendo todos A gente trabalha junto, né Tem que estar junto sempre Karina tá mandando um monte de coisa Porque quer que mande mais beijo pra ela Eu mando quantos beijos precisar pra Karina Maravilhosa Minha chefe pra sempre Gente, vão mandando pedidos aí Vou falar mais um pouquinho da gente, tá Pra quem chegou depois aí Nós somos duas claves Nós somos namorados também Já estamos juntos há quatro anos e um pouquinho, né Vamos ver se você sabe Quatro anos e quantos? Demorou demais Dois Quatro anos e dois? Não Não, é lindo Mas tudo bem E a gente tá junto Praticamente o mesmo tempo Que a gente toca juntos, né A gente começou a tocar Já namorando E como eu falei no começo da live A gente começou na Unital, né O primeiro lugar que a gente tocou Foi num barzinho na frente da comunicação Que era a minha faculdade, né E aí depois a gente continuou Já tocamos em vários lugares da Unital Vários departamentos E aqui estamos Vou atender mais um pedido I've heard there was a secret chord That David played in the police, the Lord But you don't really care for music to hear It goes like this The father of he The man of our major league The father of the king Composing Aleluia 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 A national Aleluia 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 э Aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Corações Felipe, oi Felipe, tudo bem? Todo tempo Gente, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, viu? Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, duas claves Segue aí no Instagram A Mayra, beijo Mayra E gente, perdoem a pessoa aqui, eu estou com sinusite Estou numa crise aqui, que só por Deus Mas vamos lá, vai com essa voz espanha mesmo Não ia deixar vocês na mão Já cantamos em casamento comigo com dor de garganta, né? Mas o que, gente? Assim, né? Funciona O que mais? A Renatinha pediu o Sandy Júnior Lógico, né? Tudo, tudo, de lei Que vai ser essa? E essa música me lembra muito a Unital Porque em todo lugar pediam essa música, lembra? Virou a minha música da Unital Canta a música do filme Aladim Legal Deixa eu achar aqui, peraí Tudo, tudo, primeiro Gente, vocês já assistiram a live do Sandy Júnior? Felipe Fernandes está mandando beijos Ele está vendo junto comigo Amiga, um beijão, Cê Quanto tempo, você deve estar Enorme A gente A gente só perdoa se cantar por horas Vamos lá, então Mais um pedido Se turu, 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 turu aqui dentro Faz turu, turu quando você passar Meu olhar decora cada movimento É seu sorriso Se eu pudesse te brindar Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu fraude coração Acelera o batimento Mais turu, 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 turu Se turu, tatuado no meu vento Meu turu, turu, turu não tem jeito Deixa sua raca no meu dia a dia Sem risco de prazer e agonia E nem estranho mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei o seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos ver Se é amor Se é amor Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega E é você Chega Muito obrigada por ter pedido Deixa eu ver Duas pessoas no universo Conseguem cantar tão perfeitamente Mesmo doentes Menina do céu Eu tô super fanha Achei que essa aqui não ia dar pra cantar não Mas é assim mesmo Aqui já as a regras Não acredito Manda beijos A Sara Minha prima linda Tá assistindo Beijo Sarinha Renatinha controlando a playlist Pois é Eu não lembro quem Eu não tô achando aqui Eu vi que alguém pediu girassol Essa gente ainda não Não sabe direito Mas segue a gente aí Que a gente ficou de postar essa música A gente vai gravar Aí assiste lá Por enquanto eu vou ficar devendo Mas pede outro aí Vamos ver se a gente sabe O que mais gente? O que você quer tocar? Manda beijo pra Sara Eu mandei Você não viu? Não Mais um beijo pra Sara Ótimo O Ale falou Tudo bem Vamos lá Deixa eu escolher uma aqui Vamos pra você guardar amor? Pode ser Próxima né Gente manda essa like Pra aquela pessoa Que você tá morrendo de saudade Tem muitas né Manda pra todo mundo Melhor aí Pra você guardei o amor Que nunca sorrida O amor que te vive Sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem pegar E repartir Já vou botar a price tag E repartir Quem é coelho Quem é coelho Quem tem rito As que me entenderam Que ele deslugis Do gesto Quanto um piscar Quanto um piscar Eu tenho um piscar Eu tenho um piscar Achei Achei Eu tenho você E a minha letra Dei pra estar Quem que pediu Arthur Eu vou seguir Não olhando nos comentários Ele quer tocar E ler o mesmo tempo Do jeito Eu acho Acho que nem tem internet Calma aí Vai fazendo um som aí Ah, é mais rápido Até colocar aqui Eu sei que música é Mas eu não sei se eu sei Nunca que eu sei Eu posso fazer um Nananá É essa, né? Será que está? Não, não sei Eu não sei Ah, parece Eu não sei Eu não sei Smile Eu não sei Eu tenho tudo I Bahn BRANDE Não sei Eu disto Eu tenho ничего Eu venho Obrigado Muito obrigado É isso Eu disse Que você Porém Vai partir Eu convê Oh, 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 oh Tirando a música no momento da área Vocês acabaram de ver a gente aprendendo uma música Algo que não é assim Valéria na área Não, Vetera na área Valéria Foi uma sogra isso Deixa eu ver o que vocês estão falando Vai ter que cantar Roberto Carlos Boa, tem Aloane, oi Lu, beijo E aí, o que vai agora? Tinha alguém que pediu? Será? Ah, alguém pediu Ana Vilela Foi isso? Eu tinha visto, não vi quem foi de novo Mas eu vi que era Ana Vitória ou Ana Vilela Será? Vai ser Ana Vilela Vamos de trem bala, então Vamos de carro, tá aqui na garagem Peraí Tem muita gente que já tá cansada dessa música Mas eu não canso Eu amo Até hoje Acho que a letra dela é incrível Vou ficar falando Não é sobre ter mudado as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar ao que ela curte É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se o dia infinito O universo tão forte e bonito é saber sonhar Então, fazer vale a pena cada peça daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que nasceu É sobre escala e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso Dos presentes que a vida doce pra dentro de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os pais quando estão aqui A vida é que embala, parceiro E a gente é só passageiro pra X da parte Segura meu filho no colo Sorria e abraça os pais enquanto estão aqui Cláudia, Veto, embala, parceiro E a gente é só passageiro, precisa partir Só podia ser o Flávio, oi Flávio Diretamente da Itália Flávio diretamente da quarentena italiana Pesado A compra é sempre, né, Maíra? Muito obrigada, gente, todo mundo que está assistindo Quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, segue lá Arroba Duas Claves Gente, vamos tocar uma música de composição nossa Gente, não ensaiou, então vamos ver como vai sair Mas é nossa, então ninguém conhece mesmo Você não vai ver como é A gente fez duas lives nesse período de quarentena Foi super legal, né? Duas lives no nosso perfil mesmo Foi super legal e a gente tocou pela primeira vez, assim Pro público, né, pra vocês Uma música nossa que a gente nunca tinha divulgado A gente só posta covers, né? Em nosso trabalho, em casamento Essa música é nossa Se chama Lá Eu espero que vocês gostem É muito importante pra gente Digam aí o que acharam Eu naveguei por muito tempo Aqui estou E agora eu vendo Sendo assim posso te dar meu coração E a nossa história vai mostrar que eu tenho Eu decorei cada momento Dancei ao som de todo o vento Vento que sobra e te trouxe para mim A história vai mostrar que o tempo voa E aonde for eu quero estar E ali nós vamos construir o nosso lugar Por você me arriscaria em alto mar E aonde for eu quero estar E ali nós vamos construir o nosso lugar E viveria a vida toda lá Logo a gente vai tentar gravar essa música Pra apostar Pra todo mundo ver, né? Linda música, linda melodia Muitos corações Muitas carinhas apaixonadas Obrigada, gente É muito importante pra gente Sua voz é linda, Thalinha Vocês são maravilhosos Ai, meu Deus Lidereta aqui Gente, a gente está super branco, né? Desculpa, mas aqui essa luz é meio ignorante Essa é a minha cor natural É, o Jones já é quase transparente assim mesmo O que mais? Quem vocês querem ouvir aí? Manda alguma coisa aí O que você quer tocar? Eu quero tocar música Essa aqui também é uma boa pedida pra essa cerimônia Saída dos nomes da Super Elfins Estive o Wonder pra vocês Música Is that you love me? They come, love Is it pretty? Truly the end of the world Boy, I'm so happy We have been there I can't believe what God has thought Do what he's giving me life It's just you love me? I can't believe what God has thought Olha ele! Gente, muito obrigada. Nossa, que oração já deve estar acabando, né? Que oração? 6 e meio em ponto, nossa. Eu senti que tinha dado 30 minutos, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, né? Vamos mandar a Ana Vitória pra ela que pediu. Ana Vitória, Nath... Nath, cara? Nath Gois. Obrigada pelo pedido. Alceu Valença. Alguém aqui pediu... Que tá ali, a gente não sabe nenhuma ainda. Deveria saber, confesso. Parabéns, tá ali, Jô. Lindo, lindo. Carol. Beijo, Carol. Ana Vitória, então. Tu é trevo de quatro folhas, até amanhã de domingo à toa, conversa raro e boa. Ai, 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 ai. Eu sou de um sonho que faz meu querer mudar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa, se eu decidir bater, ação me leva contigo pra passear. Eu juro aberto e paz não vai te faltar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu só quero a vida, a vida pode levar. Eu tenho o lugar. Ai, ai, ai. Eu tenho a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá. Eu tenho o lugar. Eu tenho a sorte de levar a hora pra passear. Eu tenho a hora. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui pra lá É tribo de patrofólias É tribo de patrofólias É tribo de patrofólias É tribo de patrofólias Gente, uma coisa que eu esqueci de falar Ó, tava quase esquecendo Nesses períodos, né, que estamos vivendo De quarentena Nós trabalhamos com eventos, né Então assim, paramos de trabalhar Só vamos voltar, sabe Deus lá quando Todos os casamentos até julho foram adiados Então, né, sabe como é de músico Então a gente tá fazendo uma rifa Quem quiser, a gente vai sortear um pocket show Com a gente De duas horas e meia De voz, violão e percussão Tem uma percussão ainda pra animar ainda mais Que vai ser usado depois Em algum evento pós-quarentena, né Pode ser em um presentário Em um churrasquinho com os amigos Pra reencontrar uma totalidade Enfim Então a gente tá fazendo essa rifa É 10 reais só a cada nome É uma cartela de 100 nomes Não sei se tá dando pra ver É muito claro, né Aí, ó É uma cartelinha de 100 nomes, tá É 10 reais só a cada nome Quem quiser, depois Manda uma mensagem lá pra gente No nosso Instagram Arroba duas classes Ou se quiser, já manda no WhatsApp direto, né Vou passar o meu WhatsApp pra vocês É 12, 9, 3, 5, 8, 4 Pode tocar agora Quem quiser, manda uma mensagem diferente A gente vai fazer a saideira, então Bonitão vocês dois falaram Obrigado Obrigada A gente vai fazer a saideira Pediram Olha, a Boutique de Fadas Tá aí A Luciene Bindel Beijão, Lu A gente vai fazer a saideira Pediram Alceu Valença Vamos terminar com ele Que é gostosinha Animadinha Não tem aqui, na verdade, né Você sabe qual Põe aí no seu bar Passou muito rápido, gente Se a gente pudesse A gente ficava mais Daqui a pouco a gente tem uma gravação A gente também Aproveitar, deixa, né A gente tá aqui no nosso estúdio A gente também trabalha com Produção musical Produção audiovisual Enfim, né Então, daqui a pouco vai chegar uma pessoa aqui Pra gravar Pra gente gravar Por isso que a gente não pode ficar mais Senão a gente ficava a noite inteira aqui Nossa live, né A gente falou que ia durar uma hora Durou duas A live que a gente fez No nosso perfil Olha lá A Bela pediu ao seu também Bota ao seu Ah, mas já É isso? Tira na mão Olha, Regiane Regiane, minha mãe Minha mãe é lidando a gente aí Olha aqui Nosso insta é duas claves Duas Claves Não é chaves, hein Apesar de claves Significar chaves Mas é claves Aqui tá esse tom Vem aí pra você Eu tô doido Eu tô doido O que é que você tem Cara, esse é o meu tom Eu tô assim, então Tá bom, quer que só? Tá bom Com certeza? Acho que sim Tá Vamos lá, então, gente Muito obrigada Essa saideira, tá Vamos aqui divididos Ao seu valença Pra gente terminar Essa noite bem feliz Com fé que vai passar Tudo logo, né E a gente vai tá E a gente vai tá Todos juntos de novo, né Os alunos aí De volta às aulas Presenciais No Instagram É o que a Regiane Acabou de mandar aí Arroba duas claves Isso aí Tem Instagram Facebook Tem site também Pode procurar lá Busclaves.com Vai lá ver o que as nossas Lojas falam, né A gente tem muitos Depoimentos lá Tem mais sobre a gente Sobre quem a gente é O que tanta gente já fez E é isso aí Muito obrigada, gente Por todo mundo Que tá assistindo Beijão pra vocês Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra ventar no vental No teu cavalo Perdoa bem no vento E o sol parando Nossa sombra E o laral Tu vem E eu já escuto os teus sinais Tu vem Tu vem E eu já escuto os teus sinais É isso aí, gente Muito obrigada Acompanhe o nosso trabalho Duas Claves No Facebook Instagram Twitter Não, porque a gente nem entra Então esquece Duasclaves.com Entra lá A gente tem um blog também Lá dentro do site tem um blog Dá uma olhadinha lá A gente espera postar mais E é isso aí Se cuidem Usem máscara Se precisar sair Hashtag Fiquem em casa Quem puder E é isso aí Muito obrigada a todos Beijão, gente Valeu E é isso aí